MÚSICA Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar novidades e vazamentos da atualização massiva Que acabou de ser liberada da versão 18.40, a famosa atualização do Naruto Bom, parece que isso nem está acontecendo, tá ligado? O Naruto ficou tanto tempo sendo especulado aí na comunidade E hoje ele finalmente chegou que parece que isso não está acontecendo, né? E bom, no começo do vídeo eu mostrei para vocês o trailer que a Epic Games fez em divulgação O lançamento dessa grande parceria Claro, não foi um trailer gigante, afinal não é um trailer de história do jogo e tudo mais É só de lançamento, mas o que importa mesmo é que finalmente o Naruto e outros personagens dele chegaram no game E olhem só, essa aí já é a skin do Naruto, estou mostrando aí para vocês na tela Dá para ver que tem uma variante de Boruto também E do lado direito é a mochila dele Essa aí é a skin do Sasuke Aí um detalhe, todas as skins tem a versão de anime, né? Tipo, elas tem esse estilo de anime, como já tinha skins lançadas de anime há um tempo atrás Na minha opinião, acho que poderia ser feito tipo skins normais mesmo, tá ligado? Poderia ficar acho que até mais legal Só que mesmo assim, é claro, galera, acho que nem deu tanta bola O pessoal está muito empolgado aí com essa parceria Dá para ver que o Sasuke aparentemente é o único aí dos quatro personagens, né? Que não tem uma variante diferente, tá? Dá para ver também ali a mochila, a picareta dele Que talvez também seja uma picareta barra mochila, tá ligado? Essa aí é a skin da Sakura, né? Também com duas variantes Muito bonita a mochila dela E aí é o Kakashi que, na minha opinião, ficou muito da hora, tá ligado? Acho que o Kakashi foi o mais da hora, na minha opinião, dos quatro Eu achei ele muito bem feito, né? Tem a mochila ali, picareta também, né? Bem da hora Esses aí, né? São mais itens do conjunto Dá para ver que tem dois gestos Também tem ali a picareta do Naruto, né? Que é a Kunai Que provavelmente vai ser mochila dele também, de algum jeito Ali tem a picareta, né? Barra mochila que eu tinha mostrado antes E também do lado direito A gente pode ver a foice do Hidan, né, manos? Então já tem um pessoal, né? Comentando que ele pode ser lançado mais para frente Mas eu acho que não, tá ligado? Acho que somente a foice dele vai ser lançada, né? Como picareta, barra mochila, talvez Aí nesse conjunto E por fim, manos, temos a Zadelta Que olhem só, é o Kurama Manos, muito, muito da hora, tá ligado? Muita gente está na expectativa do Kurama ser lançado Aí, né? No jogo E a Epic Games, né? Deu um jeito de colocar no conjunto Sendo a Zadelta, né? Muito, muito da hora mesmo Então tá aí, né? Todos os itens do conjunto do Naruto Que vão chegar na loja hoje mesmo Pode ser, né? Que logo após a atualização Assim que os servidores caram online Os itens já estejam disponíveis Geralmente, né? Eles são lançados de manhã Depois da atualização, tipo Aí por volta das 10, 11 horas da manhã Mas se eles não forem lançados de manhã, né? Claro, vão ser lançados hoje à noite, tá? Então tá aí, né? Comenta se você gostou dos itens do Naruto Se você esperava mais Se você achou que surpreendeu as suas expectativas Enfim, né? Comenta aí embaixo Pelo que eu notei, a comunidade gostou muito, tá ligado? Não só das skins dos personagens, né? Escolhidos pela Epic Mas também, né? Os outros itens do conjunto, né? O Kurama As picaretas Ficou muito da hora, tá ligado? E como eu já comentei pra vocês Tem dois pontos muito positivos dessa parceria O principal, né? Claro que abre portas Para mais parcerias com animes no futuro, tá ligado? Que claro, né? O Naruto é a primeira parceria grande com o anime e tudo mais Pode ser, né? Que outros animes fazem parceria mais pra frente O que é muito possível, com certeza Levando sucesso que essa parceria vai atingir E outro ponto bem positivo É que pode ser, né? Que mais personagens do Naruto, né? Cheguem no futuro Então se você é fã do anime, né? Fã do mangá, enfim Fique ligado Que pode ser que mais itens cheguem mais pra frente no jogo, tá? E, mano, olhem só Aproveitando aqui do assunto de itens Eu quero mostrar agora os outros itens vazados Sim, não teve só vazamento de item do Naruto Outras skins também foram vazadas Vou mostrar agora para vocês Foi vazado esse pacote, né? Chamado Dark Future Pack Que tem três skins Na versão aí Futurista Dark, né? Como o próprio nome diz A gente pode ver Numa versão ali do Bola 8 Do Bananão E também da Lince, aparentemente, né? E esse pacote, então, né? Pelo jeito tem esse tema aí Meio que do cubo, né? Futurista Muito louco Então, né? Fique ligado Pode ser lançado muito em breve, né? Se você gostou Já vai preparando aí o seu dinheiro Não sei se vai ser pro dinheiro V-Bucks, na verdade Mas tem cara que vai ser pro dinheiro, né? E também, né? Foi vazado esse pacote, né? Chamado Robo Kevin Pack Né? Que é do Robo Kevin, né? Que tem a ver com o cubo Kevin, logicamente Então, você pode ver, né? Que tem dois pacotes já com relação ao cubo E esse pacote, né? Também tem a ver ali com o Salve o Mundo, né? Aqueles pacotes que incluem o Salve o Mundo Tem ali, né? Mil V-Bucks Como recompensa A gente pode ver, né? Mochila, picareta E dois tickets ali também do Salve o Mundo, beleza? Então, se você gostou do pacote, né? Também fique ligado Então, tá aí, né? Todos os itens que foram vazados, né? Claro que a maior parte, né? O mais importante São os itens do Naruto Mas também, né? Se você gostou desses outros dois pacotes Fique ligado Eles vão ser lançados Ao longo das próximas semanas E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre mudanças no mapa Aparentemente, hoje Aconteceu uma mudança muito importante Foi formada, então No centro do mapa Na Cidade do Cubo A famosa pirâmide, tá? Que eu já venho comentando aqui no canal, né? Que ia ser formada Ali na Cidade do Cubo E, olhem só, manos Ela vai ter essa aparência aí Não vai ser uma pirâmide, tipo, completa, né? Dá pra ver que só tem ali Os cantos dela, né? Vou dizer assim E só a parte de cima mesmo, né? Que tem ali a pontinha dourada Que é formada pelo Cubo Dourado, logicamente Então tá aí, né? A famosa pirâmide, né? Que todo mundo tava comentando Aí nas últimas semanas Já vai ser formada Pelo jeito As cinco servidores Ficarem online, tá? Pode ser que ela vai ser fechada Vou dizer assim Até o final da temporada Mas o que interessa É que a pirâmide Já vai aparecer no mapa, né? Então se você Quer dar uma explorada Nesse local, né? Aproveite As cinco servidores Ficarem online Pra você dar uma caída ali Claro, né? Que quando se trata De local novo, né? O pessoal vai cair Que nem louco, né? Pra explorar Mas não vai mudar muito, né? A questão do loot Possivelmente é só a questão mesmo Do design ali, né? Que agora tem esse formato De pirâmide, beleza? Indicando, né? Claro Que estamos já perto Do final aqui da temporada Do final, possivelmente Do capítulo 2 Como já venho comentando com vocês Então fique ligado Nessa pirâmide Com certeza, né? Vai ter uma relação importante Com a história do jogo Aí mais pra frente E pra finalizar Mano, só comentando de novo Respeito aí do Naruto Que obviamente O assunto principal Da atualização de hoje É o design da loja de itens, tá? Como já era esperado Então vai ter, né? Um fundo aí, né? Da loja Com temática do Naruto Como dá pra ver Mas infelizmente, né? Pelo jeito Não vai ter uma animação, né? Como eu tinha comentado com vocês Como aconteceu, né? Com o Deadpool, por exemplo Que ele fez a troca da loja Pra gente e tudo mais Eu tava, né? Com esperança Que a Epic Games Tinha preparado uma coisa Parecida, quem sabe Com essa grande parceria Com o Naruto Mas não, né? Eles só fizeram mesmo Aí o fundo do lobby, né? O design aí Com o tema do Naruto, né? Mesmo assim, claro Fique ligado, então, né? Que a loja vai ter, né? Toda a temática do Naruto E pelo jeito Isso vai acontecer Aí já nas próximas horas, tá? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Qual a sua opinião A respeito, né? Do conjunto do Naruto Se você gostou das skins Picaretas Asa Delta do Kurama, né? Pelo jeito A galera gostou muito, né? Foi muito bem aprovado Pela comunidade Mas é claro, né? Quero saber o que vocês acharam Disso também E se você, né? Preferia, tipo Skins normais, tá ligado? Porque eu notei, né? Que muita gente Tá na expectativa De serem skins Com design normal do jogo E não, né? Com design de anime, né? Como tinha algumas skins Já sendo lançadas Há um tempo atrás Mas tem o design de anime mesmo Tá ligado? Então comenta aí também A sua opinião sobre isso E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em todos os itens do Naruto, né? Que agora foram oficialmente anunciados Pra saber também De dois novos pacotes Que vão ser lançados Na próxima semana E também, né? Pra todo mundo ficar ligado Que agora já foi formada Aparentemente a pirâmide Aí no centro da cidade, né? Na cidade do Cubo Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!